Oi pessoal, eu sou o Matheus da Danfoss e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como realizar a adaptação automática do motor, da sigla em inglês conhecida como AMA. Bom, o AMA é um processo realizado pelo conversor de frequência para obter o máximo de informações do motor e essas informações são informações avançadas como resistências e reatâncias do estator e do rotor. Logo, quanto mais informações o drive tiver, melhor será a performance do funcionamento. Para iniciarmos, precisamos pressionar a tecla My Menu, vir no grupo 1, carga e motor, pressionar OK, vir no 1-2, dados do motor, pressionar OK novamente e precisamos programar os parâmetros 1-20 até o parâmetro 1-25. Então, as informações de potência, tensão, frequência, corrente e rotação, velocidade, elas devem ser inseridas de acordo com a plaqueta do seu motor. Depois que essas informações forem inseridas corretamente, você deve descer até o parâmetro 1-29, adaptação automática do motor, pressionar OK e selecionar a opção 1, ativar AMA completa. Pressionar OK novamente e aí você vai ser direcionado para a tela principal, onde o próprio drive instrui você a apertar o hand-on para iniciar o processo. Então, basta pressionar o hand-on e vai começar os passos do AMA. Quando finalizado, basta pressionar a tecla OK e o seu AMA já foi realizado. Bom pessoal, essas eram as instruções que eu queria passar para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!